Bahia vence a Jacu e Pense por um inapelável de Luiz Azana um jogo tranquilo, a gente vai ver na zona mista, Jac Sidão e Ratão Ratão que gostou de ser chamado de trapstar gostou Rafa Moreira, mano, vamos ver primeiro essas entrevistas depois disso aqui partida como titular, isso te dá confiança pra ganhar mais minutagem ganhar mais presença principalmente na hora do campeonato brasileiro em fase decisiva de campeonato nordeste e campeonato baiano sim, com certeza oportunidade boa que o Rogério me deu creio que aproveitei e com certeza me dá um ânimo pra tentar brigar com os caras, é muito difícil, mas a gente dá o nosso máximo pra poder arrumar o nosso espaço gente, eu tenho a professora Zanella Fontenosa, parabéns pelo jogo numa grande partida sua como é que você tá se sentindo e ambientalizado com essa equipe aí com esse elenco Ah, estou muito feliz, né pelo triunfo e jogar diante da torcida é muito bom principalmente titular oportunidade boa e procurando o máximo sempre pra pra poder ter mais oportunidades como essa com relação ao futuro é uma profundidade, né como é que foi esse tempo que você ficou fora qual a expectativa aí de ter pelo menos conseguido preencher o que o Rogério pediu foi criativo, eu venho trabalhando muito sempre me esforçando nos canos e a oportunidade vem eu tô com certeza que eu tô pronto, né e aproveito da melhor forma possível cabelo de trap Rafael, o gol eu tenho a sua boa atuação o que esperar para os próximos jogos principalmente na semifinal em dois jogos muito difíceis só de casa é muito feliz por mais um triunfo mais um gol aqui dentro de casa, né fico feliz aproveitar a vida no Bahia vai ser dois jogos difíceis a gente sabe como que é aqui no Baiano quando você tem os jogos fora, né por conta do calor que tá bem abafado foi bem de gastoso mas Zé faz parte a gente tá preparado pra tudo tenho certeza que a gente vai fazer excelente dois jogos aí pra gente buscar a final até o mais um gol no passado eu sei por isso do Bahia mesmo oscilando em partidas entre titular e vindo do banco de reservas você consegue ser um dos artilheiros dessa era assim como é que manter esse foco pra sempre que entrar independente da posição independente se titular ou não tá focado na partida é, tá trabalhando, né eu vindo ao Europa eu não tenho muito esse pensamento né, sempre tá trabalhando independente se tá jogando ou não porque eu acho que quando você trabalha você tá preparado quando você tem a chance de poder jogar então você também você acaba marcando gol o que tá acontecendo comigo então tô muito feliz tô muito contente a seguir trabalhando independente se você estiver jogando tem jogo que eu não jogo mas tô focado pra ajudar a Bahia e também ajudar a mim também a tua avalia tem uma sequência você vai fazer praticamente pode fazer nove jogos nesse mês de março e é líder no Bahia não é líder na Copa do Nordeste podendo chegar também a final desse mês pra que você encara essa sequência de vários jogos que você já tirou nesse mês de março a minha é fácil é puxar eu tô vindo da Europa adaptando ainda essa sequência de jogos do Brasil mas bom que a gente tem um treinamento bem recheado o grupo grande deu pra ver acho que deu pra mudar bastante jogador então isso é importante que o CNP fazendo pra poder ajudar se não ficar muito difícil vai ser muitos jogos a gente fez agora por 52 dias 10 jogos então é uma loucura muitos jogos uma maratona muito grande mas graças a Deus o CNP tá rodando bem e a gente tá podendo responder a altura bom, você sabe que todo jogo a gente senta e faz uma análise eu vi um primeiro tempo Jax, de um Bahia que quis o jogo Calixandre movimentando Sidney marcando Iago bem discreto uma partida discretíssima do Iago sem nenhum muito destaque tanto positivo quanto negativo Biel tirando a sua zica fazendo o seu gol metendo bola na trave Ratão também lutando muito acho que foi um jogo de muita luta do Rafael eu queria que você fizesse a sua primeira análise Jax do primeiro tempo e o quanto o Bahia conseguiu jogar pra poder vencer esse jogo contra a equipe da Jacupa Jax é João o Bahia fez um primeiro tempo avassalador dominante chegando bastante no ataque dificultando muito as ações da Jacuipense a Jacuipense se limitou a esses contra-ataques rápidos a tentativas de contra-ataques rápidos o Bahia chega aos gols com alguma tranquilidade poderia ter feito mais criou pra isso a gente viu um time se impondo como sempre se impõe na Fonte Nova contra adversários que em teoria são inferiores e eu acho que é isso no segundo tempo o Bahia com a vantagem a Jacuipense como a gente disse antes do jogo era o único time entre os que estavam jogando que não queria nada que já tinha seu futuro decidido desacelerou o Bahia naturalmente com a vantagem viu que a Jacuipense não ia oferecer nenhum perigo desacelerou também e foi administrando esse placar de 2x0 essa classificação para as semifinais e para além disso um segundo tempo onde houve dentro do campo uma insegurança por parte dos jogadores até para não ter lesão até para não ter nenhum tipo de intervério nenhum tipo de contratempo dentro do jogo a que você deve esse tipo essa segurada do Bahia em um jogo para quase 28 mil pessoas com um jogo que não valia quase nada para ambas as equipes justamente pensando nessa sequência complicada que vem não é João vem o Ceará vem o outro clássico Bavi vem o jogo da semifinal então pode ser uma segurada nesse sentido para poder preservar um pouco esses jogadores já pensando nesses próximos desafios tanto que o Rogério faz muitas mudanças mexe bastante já no meio do segundo tempo dá oportunidade para jogadores que não vinham jogando caso do Caio Roque caso do Roger que vinha sendo relacionado entrou contra o Esporte mas pouco entrava no time então eu acho que foi isso eu acho que o Rogério dá essa preservada e o Bahia pisa no freio já pensando nessa sequência difícil que vai ter eu tenho uma a semifinal será contra a equipe do GQE datas ainda a definir mas a priori esse primeiro jogo por conta do jogo do Bahia contra a equipe do Caxias está marcado para terça-feira esse jogo deverá ser no sábado em GQE a logística para GQE ela é pior ou melhor para o clube do que uma logística até para o Joazeiro que a Joazeirense surpreendeu de maneira negativa sendo eliminada em questão de logística João em questão de distância aí eu vou deixar para você porque você é especialista mas em questão de jogo eu acho que um jogo no Valdomiro Borges mesmo não sendo nenhuma maravilha é melhor do que um jogo no Adalto Moraes com a condição que o gramado do Adalto Moraes se encontra então eu acho mais interessante essa partida contra o GQE sim do que uma partida contra o Joazeirense claro como eu disse lembrando que o GQE venceu o Bahia na estreia do campeonato era o time alternativo mas venceu e não é um adversário fácil eu acredito até que é um adversário um pouco mais complicado do que a Joazeirense seria o Bahia deve enfrentar um voo para o GQE eu acho que foi a peste de Ilhéus eu não sei não lembro mas deve Ilhéus foi para Itabuna Itabuna foi a peste de GQE não faço a mínima ideia eu conversei com algumas pessoas elas disseram que a logística melhor era ir para o Juazeiro porque tinha Petrolina como aeroporto base e ficar 10, 20, meia hora de ônibus de Petrolina para o Juazeiro é só cruzar a ponte mas o estádio não ajuda já o estádio em GQE o estádio Valor Miro Borges é um estádio razoável para a prática do futebol de fato é Bahia pega a equipe do Ceará na quarta amanhã a gente tem uma programação especial com o Matheus Zoiola no canal falando no Zap de Aço teremos na terça conteúdos bacanas na quarta bora por racha no canal BPR os meninos vão estar lá tocando terror Bahia e Ceará jogo às 21 e 30 aqui no canal João Bahia vou tocar a bola se esse homem não dormir ele deve tocar a bola comigo é provável que ele durma gosta de dormir é noturno não tem como ficar acordado está ali me julgando com o olhar mas os planetas precisam estar alinhados novamente aí eu vou deixar sempre esse corte assim para combinar com você se você cortar o seu assim eu vou cortar o meu assim sempre mas brincadeira da parte agradecer a você pelo seu acesso você viu as entrevistas viu o que os jogadores falaram viu também aí as nossas análises e as coisas que estão correspondendo aí para o esquadrão eu estou com a informação quentinha que eu já estou apurando e eu vou soltar um vídeo extra amanhã do canal é negociação sobre jogador saída de jogador do esquadrão valeu galera o nome do Peixe Apnoite deixe seu like se inscreva e compartilhe tamo junto e aí e aí Obrigado.